Fala galera, dia dos namorados tá chegando e o que você acha de dar um presente diferente esse ano? Do dia 8 até o dia 15 desse mês, teremos as semanas de Duos do Bonox. Todas as compras de R$ 55 ou mais durante a semana dos Duos vão concorrer a um gift card de serviço de R$ 200. E esses serviços são o Netflix, pra você poder assistir um filme com seu Duos, ou o iFood, pra poder saciar a fome aquela larica do seu Duos. Temos também aí o Uber pra você poder encontrar o seu Duos, que é importante, e o Outback, que dá pra você levar num lugar diferenciado o seu Duos. Ao todo serão 10 ganhadores sorteados e poderá escolher o produto de serviço que quiser. E lembrando que pra comprar na Bonox é muito fácil, é só você se cadastrar, colocar seus dados, o e-mail pra onde vai chegar o seu gift card, e escolher, diz brava no site aí que temos serviços para games, gift cards e tudo galera. Dá uma conferida e vamo voltar para o vídeo. Deixa eu ver se a runa tá certa aqui. Contra Kha'Zix, véi. Tá, de boa. Não é match bronco aqui, né? Ô, e aí? Tão falando do Graves Canivete, hein, mano? Deixa eu ver o seu experimento. Vou dar uma olhada aqui. Dá pra fazer Canivete e Homos? Tá. Vou sentir o movimento aqui, então. Você tem esse Graves? Tenho, pô. Esse Graves aqui já foi top 1 BR um dia. Ó, pegou. Ó. Ó. Uai, Pyke, aqui, Pyke. Cadê o Pyke, mano? É ele que faz a play, ó. Salve, né, Beraldo? Ó o salve que você vai receber aí, ó. O Paul W, né, danado? Ó, é. Mandar um coé. Bom, claro que o Paul W, então o nível 1 dele vai ser ruim, né? E onde eu devo estar, tá, véi? Vamos pensar um pouco aqui. Ó, é lá no bot a brincadeira, hein, mano? Pegou. Uh. Flash do Lúcia, né? Daqui a pouquinho a gente vai lá punir, hein, mano? Tanto que é importante o Jungle ficar telando a lane, né, mano? Tem que saber o que tá acontecendo, véi. Awe! Vai ter que flashar, amigão. Ou não? Flasha não, pavife. O chumbo do Gravão. E aí, será que esse milho tava sem flash, véi? Se tiver sem flash, tá morto. Ainda vai descobrir agora. Easy. Ele tava sem flash? É, então só tomou mesmo no botico. Ó, tem que decidir agora, mano. Se eu vou fazer o canivete ou a Yomus, né? Na real, que eu acho que dá pra fazer Yomus first item sempre, né, mano? E aí, eu vou pegar esse aqui. Ih, era pra tá bot, sabia? Sabia, Marcon. Ou o meu time não agressivava, né? Cara, o que dava pra fazer aí? Mais uma A dava, mas é porque tinha minion na frente, né, mano? Mas o gank foi bom, ó, mano. Esparou o B dos caras, olha o tanto de bycat que eles tão pegando. Aí não matou, mas deu bom, pô. Ó, acabou de fazer, deu pra ver. Eu sinto que nesse ponto nível 6 o Kha'Zix é mais forte que eu, velho. Mesmo tendo item na frente aí. Se eu der face check nele, ele me mata. Se ele der face check nele, eu mato, velho. Acho que é bem isso. E valeu, Nevasca. Obrigado pelos quatro meses, mano. É nosso, velho. É nosso, coisa linda. Mas os cara tá vindo, hein, velho. Uau, Singed. Você veio dar uma dedada ali? Cadê meu midi laner, velho? Ah? Se insistir muito, nós matamos, velho. Pegou, morreu. Nossa, se pega eu ia dar um dash aqui na parede ali, velho. Que ia ser bagulho doido. Aquela clássica, né, galera? Bater de longe no Graves dá 29 de dano. Bater melee dá 61 na torre, ó, mano. Então quanto mais perto você bate, mais dano. No drag, mesma coisa. Bateu de longe. Bateu de perto. Toma, mano. Acabou, boy. Acabou. Ixi, boy. Chupei o arrola. Vai embora, vai embora. Vai embora. Ó, canivete, mano. Pô, galera, é ruim fazer isso, velho. Mas talvez nesse novo LOL seja bom, velho. Porque canivete vai me dar crítico. Eu tô fazendo letalidade que dá... Letalidade, né? Que é bagulho pra burstar mesmo. Dá IK. Joga legal. Joga legal que dá, mano. Boa. Acho que eu pego esse cara. Já se matou, né? Hum, alguém vai tomar, hein? Ai, paicão irresponsável. Aí, paicão. Achei que ele ia acertar. Matou no R, valeu. Qual a diferença de letalidade e crítico? Então, crítico, crita. Letalidade. Letalidade. Olha lá. Like a win. Manda um emoji do nerd, galera. Aqui como que é um emoji do nerd? Ah, vou tá caralto, mano. Foda-se. Caralhado, olha o dano do cork, véi. Dano do cork com... Com a passiva do milho, né, véi? A passiva do milho que deixa o boneco forte, véi. Eu acho que com esse pouquinho de letalidade que eu comprei aqui já no outro item, vai fazer essa beauty ficar forte, hein? Nossa, o dano bate, hein? Esse aí tá sem flash, pô. Só matar, bonitinho. Olha, com o alto ataquezinho, com o... Com o brilhinho da... Do canivete, dá muito dano, véi. Aqui, 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 aqui. Cuidado. Calma, amigo. Morrer. Ai, mais um... Iiii, Pyke. Ô, deixa não, mano. Vê legal, mano. Caralho, Akali. Coletora mais Dominique agora? É, pode ser, mano, mas eles não têm muita armadura. Não aguarde a resposta. Ui! Pô, tu desempregada. Meu pai, ajuda a nós aí. Não, calma. Foi só uma pergunta. Não tô falando, ah, pague esse valor. É só uma pergunta, né? Pô, essa build aqui tá estranha, viu, galera? Do nada eu vou fazer uma GA. Mano, mas vocês fariam Dominique só pela tab ninja, galera? Que vocês falam? Olha aqui. E só tem duas tab ninja, mano. Óbvio. Será, mano? Hum, se estoura. Tá, amor. Meu Deus, onde a Kai'Sa tá, mano? Loucão de balduco. Eita, Doc. Que Vê legal. Fodeu, velho. O Kai'Sa me deixou todo cagado. Fala que vocês têm dano. Fala que você têm dano. NT. Pera aí, que a gente vê legal, mano. Escolha de que vai na aula. Só 4h20. Pô, que merda. Esse jogo vai começar a ficar difícil, Botafé. Pera aí, Kai'Sa. Toda hora é essa play, mano. Toda hora é essa play, velho. Caralho, aqui dei dano, hein? Aqui eu dei uma brincada, mano. Vai nascer Bafim, ó. Ó. Bafim e Baro, na real. Acho que nós faz Insta, né? E aí, Start isso aqui, velho? Acho que tá perigoso, hein? Perigosíssimo, perigosíssimo esse Drake aí. Marquinhos, beleza? Beleza. Salve do cachorro aí pra nós. Vamos juntos. Salve do cachorro? Não é um cachorrista, né? Mano, a gente pegou o dragão. Kai'Sa fez uma, né? Caramba, se nós perde aquele Drake ali. Era Comes e Drake e Josh. Cuidado, hein, mano. Tá perigoso, hein, velho. Na real é que eu tenho um pouquinho de Bafim, né? Ai, a Kai'Sa aprontou, mano. Esse cara tá aprontando, tem uma cota já. Acho que eu bato esse cara num auto-ataque, se liga. Caralho, viado. Que merda. Eu ia dar um QR nele, não deu tempo. Boa. Aproveita, aproveita o Bafim ainda. Vai, pai, QR. Ai, meu Deus. Quem tá vivo é a Kai'Sa com um de vida, velho. Perdemos, galera. Só mais você, a Kai'Sa. E que é o auto-ataque? Ai, ele tentou, hein. O cara tinha que se limpar. Os cara não conseguem nem fazer isso. Pode dar o GG. Uai, Beraldo. Vai jogar a toalha assim, mano? Brinca, brinca, amigão. E vem que eu tenho Rex Drinker agora, velho. Ah lá, tá vendo que eu não tomei K pra ele da outra vez? No LOL é só saber buildar, viu, mano? Nossa, o dano que eu dei no cork lá atrás aí. Deixei ele todo mijado. Continua, galera. Vamos! Ah! Dá um auto-ataque no Nexus, Will! Dá um auto-ataque no Nexus, cavalo! Ah! Caralho! Matei um, matei o outro. Pufa, tá-taque, tá-taque. Aqui, aqui, tá batendo no Minion. O cara ficou batendo no Minion. Vem de canivete? Vou vender, mano. Meu Deus, vai ter outro bafinho, mano. Se nós perdermos esse bafinho agora, nós perdemos o jogo. Vamos burstar isso aqui? Foda-se. Foda-se, foda-se. Só se vir uma vez. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tirei o R do cara. É muito ruim perder jogo assim, né, mano? Porque os caras tão ficando sufocados, velho. Oh, aliás, eles não vão nem perder, não, mano. Quem vai perder é nós. Falei que o Corco segurava, velho. Ah, esse perdendo é o caralho, velho. Perdendo é o caralho, galera. Mais NT deles. Ixi, tem pacote ainda. Nice, galera. Bem jogado e demorou pra acabar isso aqui ainda, hein, velho. Mano, o que é isso aqui, galera? O Corc deu 80 mil de dano. O dano que eu dei foi 41, mano. É dano pra caralho. Tá parecendo pouco comparado com o gráfico de dano dele, velho. Olha isso aqui. 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 Obrigado.